Escolheu este canal? Pois então, escolheu muito bem. Seja bem vindo às Receitas do Paraíso. Hoje trago-lhe mais uma sobremesa, mas esta sobremesa bem fresquinha, não lhe digo nada, é daqui. Então a sobremesa é um doce fresco com fruta. Vamos então aos ingredientes. Para o creme, 550 ml de leite, 80 gramas de açúcar, 40 gramas de farinha maizena ou amido de milho, 5 gemas de ovo e 4 cascas de limão. Para terminar a receita vou precisar de 200 ml de natas próprias para bater, 200 gramas de ananás, 200 gramas de morango e 200 gramas de kibi, ambos os frutos já partidos aos bocadinhos e 40 gramas de açúcar. Vou misturar. No próprio tacho de levar ao lume, vou colocar a farinha maizena e o açúcar. Vou misturar. E vou juntar um bocadinho de leite, para ligar estes dois ingredientes. Já está bem misturado, vou juntar as gemas. E vou mexer bem. Já está bem misturado, vou adicionar o restante leite. Misturar. Coloco as cascas de limão e vou levar ao lume. Com uma colher, vou mexendo sempre, até começar a ferver. Quando começar a ferver, retiro logo. Já está a começar de engrossar. Está a ferver, desligo. E retiro. Agora vou retirar as cascas do limão. Agora vou retirar este creme, para uma taça larga, porque assim arrefece mais rápido. Vou deixar arrefecer, para depois terminar a receita. Vou colocar aqui as natas, para bater. E o açúcar. As natas, para baterem bem, é necessário estarem no frigorífico. E vou bater muito bem. E aqui estão, bem batidas. Vou reservar. Vou passar o creme, para esta taça. Agora com as mesmas barras, não é necessário ir lavar, vou mexer um bocadinho o creme, para ser mais fácil de incorporar nas natas. E agora, é só envolver. E está tudo bem misturado, vou reservar. Tenho aqui uma taça, vou colocar metade deste creme. Agora vou colocar metade do ananás, do morango e do kiwi. Eu estou a colocar com a mão, também pode fazê-lo com uma colher, mas se tiver as mãos bem limpas, não há problema nenhum. O restante creme. Olhe que esta é uma receita daquelas, que é um espetáculo. O restante do kiwi, sofre de insónias, ansiedade ou estresse? Eu tenho a sua solução. Ouça a nossa música e vai sentir-se melhor. O nosso novo canal Música do Paraíso. Por que não melhorar a sua saúde? Subscreva-se. O link está na descrição do vídeo. E desde já, muito obrigada. E aqui está a nossa sobremesa. Para poder servir, convém levá-la ao frigorífico, para ficar bem fresquinha. Olhem só esta riqueza. Se gostou, então deixe o seu like. O seu apoio é sempre bem vindo. Subscreva o nosso canal e partilhe com os seus amigos. Há sempre alguém que não conhece as receitas do paraíso. Saúde, felicidades e tudo de bom na sua vida.